E aí gente, tudo bem? Vamos aprender como tirar essas pontas duplas do cabelo que deixa o cabelo com a aparência tão planificada principalmente nessa parte aqui de trás que é onde pega água quente por aqui pela frente onde pega vento, cabelo eu vou mostrar como que eu faço pra tirar então essas pontas do meu cabelo a gente vai precisar primeiro de um pente pra divisão porque a gente vai precisar fazer em várias mechas um trabalho bem demoradinho então eu vou usar esse pente meio que de corte mesmo você pode usar um pente fino e uma tesoura se você não tem tesoura pra cortar cabelo mesmo tem que ser uma tesoura que seja bem afiada bem de aquelas tesouras de cortar roupa, não sei o ideal que seja tesoura de cabelo mas vamos usar o que a gente tem em casa então primeira coisa a gente precisa dividir o meu cabelo ele tá escovado e eu acabei passando a prancha também vou aproveitar que ele tá assim pra poder fazer esse trabalho que é melhor a gente vai dividir ele no meio a gente vai precisar de uns grampinhos também piranhinha pra poder prender ó, eu vou usar esse clipezinho aqui prender um lado aqui a gente fazer todo um lado primeiro ó, e aí eu vou começar dividindo mais ou menos uns quatro dedos e aí qual que é o segredo você vai pegar a mecha eu tô tentando olhar no espelho você vai pegar a mecha você vai colocar o dedo assim esses três dedos esse aqui vai por baixo e esses aqui vão assim você vai deslizando segura firme teu cabelo você vai deslizando a partir de onde dá pra enxergar eu não consigo enxergar aqui em cima você vai deslizando e você vai cortando se sair você volta segura de novo sair alguma mecha e você vai cortando não rente aqui aí você vai você vai deslizando a tesoura junto com o dedo se encosta a tesoura aqui no dedo isso serve pra profissionais também da área quando eu fazia nas clientes era assim segura aqui no dedo apoia aqui e você vai só abrindo e fechando a tesoura muito cuidado pra aquelas mechas que são menores não acabarem apontando aqui e você tirar um pedaço eu faço de novo você dá uma arrumada assim cuidado com a tesoura você dá uma arrumada passa de novo pode você pode virar mexa e segue fazendo a mesma coisa quantas vezes você achar necessário eu não vou fazer no cabelo todo pro vídeo não ficar muito longo mas eu vou ir fazendo aqui pra ir mostrando acho que se eu ficar em pé melhor olha nossa ele já muda o brilho do cabelo gente principalmente quem usa muito calor chapinha essas coisas sempre olha tá vendo saiu aqui a mecha pensou se eu cortou segura bem aquela mecha menor ali principalmente quem usa muito calor faz química no cabelo usa muito chapinha essas coisas assim o importante tá fazendo isso aqui de tempo em tempo de 3 em 3 meses no máximo você vai sentir a necessidade vai ver que o cabelo tá ficando sem brilho conforme você faz a escova faz a prancha né que a ponta fica espigada assim sabe é hora de fazer então vou separar a outra mecha aqui ó posso dividir aqui pegar só a parte de trás por enquanto joga aquela que eu fiz aqui lá pra trás essa aqui essa aqui é da frente pego outra da parte de trás quanto mais separadinho mais organizadinho melhor né prender essa parte que isolar ela aqui professorado então como eu já sei que eu separei quatro dedos agora eu tiro mais ou menos esses quatro dedos e já vou lá pra trás geralmente as pontas duplas elas são mais curtas né que são cabelos que já se quebraram eu sempre faço isso aqui no cabelo percebo que ele tá mais ressecado aqui tá ficando espigado eu já faço isso aqui aí depois legal fazer uma hidratação aqui embaixo eu quase não tenho onde eu tenho mais oh meu Deus eu sou até errada onde eu tenho mais é aqui nessa região você pode ir prendendo como é a parte que você já fez esse aqui é um tratamento que cara tipo é de graça você consegue um resultado assim surpreendente de reconstrução mesmo o seu cabelo vai ficar mais forte você vai ver que ele vai ter uma resposta muito melhor aos tratamentos claro que junto existem né várias medidas também que você precisa tomar que é alimentação mais saudável evitar usar muito calor porque o calor ele zera a umidade do cabelo só que ele resseca o teu cabelo justamente por causar esse superaquecimento do fio da fibra né abre a cutícula embaixo aqui geralmente até onde muda de cor né aqui ele tá espigadinho assim já tá na hora de eu tirar as pontas mas também é porque eu passei a prancha meu cabelo ele é de médio a fino então mesmo que ele não esteja com ponta dupla ele não fica um acabamento muito legal não com prancha ele fica esticadinho vou virar aqui o lado segurar escorrega o dedo bem devagarinho desliza até que hoje eu não tenho tanto porque meu cabelo tá natural sem coloração aqui em cima é que tem mais não sei se dá pra ver as pontinhas né isso aqui que a gente corta gente eu vou terminar meu cabelo então acho que deu pra entender né não sei fica com dó não gente porque esses pontinhos aqui já não servem mais pra nada servem pra deixar o cabelo com aspecto feio aspecto queimado mas eu vou terminar vou mostrar o resultado eu só esqueci de falar pra você dar uma tensão maior saber onde tem mais ponta dupla é geralmente onde você passa a mão e ele tá enroscando dá aquela enroscadinha assim onde tiver sim pode pegar que você vai ver que vai tá cheio aí você dá uma tensãozinha maior ali você vai ver como dá diferença gente vitamina T é a melhor vitamina T bom gente gente foi esse então o vídeo de hoje resultado vocês verem tipo você passa a mão o cabelo não fica enroscando onde tiver enroscando um pouquinho eu e que eu já tava no dia de lavar também mas onde tiver enroscando um pouquinho eu posso voltar com a tesoura aqui mas o resultado é incrível façam vocês vão ver ela tá enroscandinha um pouco agora já não tá mais mas então é isso espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida pode me chamar pode perguntar porque eu tô aqui tá bom um beijo e até a próxima tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti